Mas eu vou acionar Natália Mendonça, que está acompanhando agora uma investigação da Polícia Civil. A Polícia Civil que está investigando a morte de mais de 12 milhões de abelhas. Mais de 12 milhões de abelhas. E isso vem chamando a atenção e virou caso de polícia. Natália, muito bom dia pra você. Traz aí as informações. Oi, Helo Ares. Bom dia pra você e pra quem está acompanhando a gente. Eu falo ao vivo aqui da Delegacia do Meio Ambiente. O delegado doutor Luciano já está aqui conosco. Está aqui com alguns relatórios, algumas fotos que ele estava me apresentando desses locais onde essas abelhas estavam e depois foram mortas. Delegado, o que a polícia já sabe? O que teria acontecido com esses animais? Bom dia. Bom dia, é um prazer enorme mais uma vez estar aqui falando com vocês. Veja bem, nós iniciamos aqui a Operação Proteção das Abelhas. Isso significa que nós estamos buscando, como Polícia Civil, em primeiro lugar, vamos indiciar, responsabilizar, porque isso é função da Polícia Civil. Nós indiciamos aí alguns fazendeiros, dois em Bela Vista, um em Silvânia. Hoje estamos encaminhando já um procedimento de Silvânia. Ontem estivemos com a polícia aí, lá no município de Cocalzinho. Enfim, são em torno de 30 municípios aonde estiveram mortandade ou mortalidade de abelhas em Goiás, que é um fato lamentável. Envenenamento? Todos. O indício forte aí de envenenamento. Nesses locais, ora, se tem um apiário próximo, tem a ser lavoura, nesse momento principalmente de soja, nós temos leis demais, Natália. Agora temos consciência de menos, principalmente no pulverizar, no utilizar esses defensivos agrícolas. A Polícia Civil quer, nesse momento, buscar dados científicos. O grande desafio também é mostrar o econômico. Hoje todo mundo está tomando prejuízo. As abelhas morrem, os apicultores tomam-se o prejuízo, o agricultor vai colher menos, porque as abelhas são as maiores polinizadoras do planeta. Portanto, nós temos que cuidar, sim, da vida das abelhas e essa é a grande preocupação e a população goiana tem que envolver, vamos proteger as abelhas. Para quem está em casa, doutor, e às vezes não tem essa convivência com o agro, às vezes não foi numa fazenda, não sabe como é que funciona, esse veneno vem de fazendas vizinhas, de outros fazendeiros que estão plantando, precisam, às vezes, usar esse veneno ali na plantação, mas acaba atingindo essas abelhas. Olha, esse também é um desafio, mesmo porque muitos desses lavoureiros não sabem sequer que tem ali um apicultor, um criatório, um colmeias. Então, precisa que tenha um relacionamento muito harmonioso, muito claro entre o apicultor e o lavoureiro. Olha, quem tem um apicultor? Ou quando é que você vai utilizar esse defensivo agrícola? Então, essa comunicação que nós queremos implantar em Goiás, com a Emater, a Agrodefesa, todos os órgãos e, principalmente, o fazendeiro, né? Porque nós temos que realmente produzir, todo mundo ter ganho. O que acontece, delegado, com esse fazendeiro que, às vezes, pode alegar, mas eu não sabia que meu vizinho tinha abelhas ali, eu não tinha esse conhecimento, foi sem querer, eu não imaginava que isso poderia acontecer depois que a polícia fizer finalizar essa investigação e realmente ficar comprovado que é isso. O que pode acontecer ali com esses fazendeiros que usam esse tipo de produto? Olha, o crime, ele, em tese, é até quatro anos de reclusão. No entanto, na modalidade culposa, vai para um ano. Mas quando que a polícia civil, a DEMA, a polícia de meio ambiente em Goiás, está preocupada com punição? Nós nunca, sempre queremos conscientizar. Ora, não faça mais errado. Agora, o que foi feito, por exemplo, encaminhamos esses procedimentos, dizer, olha, é possível, mesmo que você não tenha provas técnicas, científicas, de onde? Da polícia tecnicientífica? Olha, mas a polícia foi no local. Colhemos amostras, ouvimos quando que foi feita essa pulverização, foi aérea, qual o agrotóxico que foi utilizado, qual o defensivo agrícola. Tem um fipronil que está hoje sendo discutido. Olha, a utilização desse, ele é realmente muito maligno. Então, é preciso de ter essa adoção, esse respeito. E isso nós temos certeza que iremos ter muito sucesso. Esse é o trabalho da polícia, um trabalho brilhante. Como é que essas informações chegam até vocês? As pessoas, os fazendeiros que trabalham com essas abelhas, trazem essa informação e aí dá início a investigação? Olha, é preciso dizer, nós tivemos denúncias de algum dessas pessoas, desse dono, desses apicultores, mas são poucos. Temos muita dificuldade nisso, mas nós sabemos que o diálogo, o bom senso, a prudência vai prevalecer e nós vamos diminuir considerável a mortandade de abelhas em Goiás. Excelente, obrigada, viu, delegado, pela participação, sempre prestando um trabalho maravilhoso. Você nem imagina, né, Loares, que de repente, longe de você, em algum lugar essas abelhas estão morrendo e que tem essa justificativa. É claro que existem outros motivos também, mas é interessante a gente repassar isso justamente para quem está em casa ter essa noção, esse conhecimento e, claro, não fazer se eu tiver essa oportunidade em algum momento. E um detalhe, Natália, muitos telespectadores, ah, mas tem nada a ver com o negócio de abelha, eu não crio abelha, eu não gosto de mel, aquela coisa. Só para você ter uma ideia, 90% dos alimentos produzidos do mundo, né, são possíveis graças à polinização feita pelas abelhas. Se hoje acabar com as abelhas do mundo, o mundo vai passar fome. Com todos os alimentos, hoje, inclusive, quem planta soja está alugando, Natália, um comércio aqui em Goiás que está em plena expansão, é o aluguel de colmeias. Eu tenho uma plantação de soja, a Natália cria abelhas, eu alugo, ela leva a colmeia dela para a minha lavoura, coloca lá no meio da lavoura aquele tanto de colmeia para fazer a polinização de soja, de milho e tudo mais, e depois ela vai lá e retira as colmeias. Ou seja, para você ter uma ideia da importância das abelhas para o nosso planeta, para a alimentação de todos nós. Obrigado, viu, Natália? E outra coisa, os drones estão aí realmente sendo utilizados de forma indiscriminada aqui em Goiás para pulverização aí. Então, isso é um problema realmente muito sério. Natália Mendonça acompanhando essa história.